Cinco clubes da Europa disputam a contratação de Matheus França. Sampaoli descobre um dos grandes problemas do elenco e busca a solução imediata. Flamengo fecha ciclo de contratações da primeira janela com Gerson, Ayrton Lucas e Rossi. Essas e outras a partir de agora. No seu canal, Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 Nossas Redes, vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Um bom feriado a todos, um feriado abençoado para você ao lado de toda a sua família. Domingo tem Mengão, 11 da manhã, Flamengo Internacional. E nós estamos aqui para trazer todas as informações. Uma, inclusive, do Grupo A, o Grupo do Mengão na Libertadores. O Racing venceu ontem o Alcas por 3x2 na Argentina. A vitória ajudou, de certa forma, o Flamengo, mas promete esquentar a briga pelo primeiro lugar no grupo. O melhor resultado seria o empate, né? Já que o Racing agora tem 6 pontos, o Alcas tem 3, o Flamengo tem 3 e o New Blance tem 0. Ainda não pontuou no grupo do Flamengo. E o próximo jogo é Flamengo e Racing. Então o Flamengo precisa vencer para empatar com o Racing em número de pontos. Bom, vamos trazer aqui as informações. Domingão, o Jorge Sampaoli marcou o treinamento para hoje, 9 da manhã. A galera já treinou visando esse compromisso de domingo contra o Internacional lá em Porto Alegre. E foi a primeira vez que o Sampaoli treinou com o time completo desde o duelo contra o New Blance. Porque na quinta-feira ele trabalhou com os reservas. Os titulares ficaram na academia fazendo um trabalho regenerativo. E aí, nesta sexta-feira, já com o grupo unido, o Sampaoli já vai espelhar o time principal que vai encarar o Internacional. Visando ajustar movimentações para superar a retranca do adversário, né? O Mano Menezes gosta de uma retranca. E o Sampaoli sabe da importância de voltar de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, com resultado positivo. Já que é a segunda rodada do Brasileirão e o Flamengo estreou com vitória. Até para dar mais tranquilidade para o trabalho durante a semana. O elenco do Flamengo, aparentemente, tem comprado a ideia do argentino e gostado da impressão inicial em relação ao treinador. Os jogadores estão gostando muito do trabalho do Sampaoli. É importante salientar que o treinador argentino terá ainda o treino de amanhã, sábado. O Flamengo realiza uma última atividade no CT Jorgelau, antes de embarcar para o Sul, visando esse compromisso contra o Internacional. A bola rola domingo, 11 da manhã, horário de Brasília. Está fechada a janela de transferências. E o Flamengo fechou apenas a contratação de três reforços nesse primeiro momento. O Ayrton Lucas, que era um jogador emprestado. O Flamengo comprou, aliás, foi um grande investimento. Para mim, é o melhor jogador da temporada até aqui. O Gerson, que pode crescer e muito com o Sampaoli. Lá na França, ele viveu um dos melhores momentos da carreira. E o Agustin Rossi, que vem aí a partir do dia 1º de julho. Em compensação, o Flamengo vendeu o João Gomes e não teve reposição. O Flamengo também teve vários insucessos nessa primeira janela. É a primeira janela do ano para contratações. E aí eu vou citar aqui alguns casos. O Ângelo, o Flamengo, ficou muito tempo negociando com o Santos. Não conseguiu êxito nessa negociação. Matheus Uribe, do Porto, a mesma coisa. E, por último, o volante Hércules, do Fortaleza. A janela nacional encerrou ontem. Então, o Flamengo fez aí esse balanço. E eu pergunto aqui para o torcedor rubro-negro. Foi uma janela positiva ou negativa para o Flamengo? Deixa aí nos comentários se você gostou aí das contratações, a compra do Ayrton Lucas, a compra do Gerson e também do goleiro Agustin Rossi. Ou faltou aí reforços nessa primeira janela, nesse primeiro semestre aí da temporada. Ao todo, o Flamengo movimentou 23 milhões de euros, ou seja, 132 milhões de reais, somando a cotação das épocas. Vale destacar que o valor não será quitado integralmente nesse ano de 2023, porque algumas negociações foram parceladas. A negociação do Ayrton Lucas foi fechada no passado por 7 milhões de euros, cerca de 40 milhões de reais, o lateral que já fazia parte do elenco, e aí o Flamengo efetou a compra em definitivo. A contratação de Gerson, por sua vez, foi finalizada no dia 3 de janeiro e custou 15 milhões de euros, 86 milhões de reais, além de mais 1 milhão de euros, 5 milhões e 700 mil reais, por bônus, com expectativa de serem atingidos facilmente pelo volante. Pouco menos de uma semana depois, Rossi foi anunciado, ele assinou um pré-contrato de trabalho com o Flamengo, é o único que não teve custo para o Mengão, vai vir de graça o Flamengo pagando apenas o salário, ele que estava aí no Boca Juniors da Argentina e assinou um pré-contrato com o Flamengo, chega só em julho, enquanto isso ele defende o Alnars, clube da Arábia Saudita, que é lá o mesmo clube do Cristiano Ronaldo. Assim como Rossi, os reforços para Sampaoli só poderão chegar no meio do ano. E vai ser aí um período importante para o Sampaoli avaliar o elenco, ele que chegou na coletiva dizendo que o elenco do Flamengo é acima da média, ele está entendendo ainda as carências de algumas posições e promete indicar reforços na próxima janela que vai abrir entre junho e julho, no meio de 2023. Em uma primeira avaliação, o treinador está satisfeito com as peças que tem à disposição, mas os investimentos não estão descartados. O treinador, porém, já identificou um dos grandes problemas do elenco e apontou a necessidade de aperfeiçoar a parte física. Esse é um dos grandes problemas identificados pelo Sampaoli, que acha que a parte física do Flamengo está muito aquém, está muito abaixo do que pode realmente apresentar na temporada. E aí o treinador tomou uma atitude, entende que essa maratona de jogos que a equipe deve enfrentar, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, para o seu estilo de jogo funcionar, os jogadores precisam melhorar fisicamente. Isso é muito importante, a parte física, os jogadores precisam estar voando em campo e o elenco vai disputar essas três competições no decorrer da temporada. Por conta disso, o comandante vê urgência em corrigir. Ele conta com a sua comissão técnica, o departamento médico, para tentar evoluir, uma evolução rápida na parte física dos atletas. As palavras disciplina, organização e intensidade são as diretrizes do novo treinador, o argentino, que vem colocando em prática e já vem começando a ter resultado. Os jogadores, inclusive, elogiaram muito a chegada do Sampaoli, a forma como ele lida com os atletas, o seu ambiente, que ficou bem melhor, a forma como ele trabalha com cada atleta e também com o grupo e também a parte tática. A gente só vai ter essa noção mesmo com os jogos. Jogo a jogo, ele já venceu a estreia, o New Blance por 2x0. Era um jogo que precisava vencer, a gente precisava conquistar os três pontos no Maracanã, já que a gente tinha perdido a estreia para o Alcas no Equador. E é isso, continuar batalhando, evoluindo, crescendo, vencendo para que o trabalho seja feito. Bom, agora a gente fala aqui de um assunto que viralizou na Espanha e chegou ao Brasil, porque com a janela de transferências próxima de se abrir novamente no meio do ano e com o final da temporada europeia, o Real Madrid já vasculha o mercado atrás de possíveis opções para o futuro do clube. Um dos nomes analisados lá pelos merengues é o de Matheus França, promessa do Flamengo. Matheus França é outro jogador que chama muita atenção dentro e fora do Brasil e o Real Madrid foi o primeiro a ser seduzido pelo talento do jovem brasileiro, tendo passado a acompanhá-lo desde 2021, desde 2021, que o scout do Real Madrid acompanha aí essa joia do Flamengo, o Matheus França, segundo informações do jornal espanhol ASS. Contudo, o Real Madrid não é o único interessado e a concorrência pelo craque parece estar crescendo cada vez mais. Segundo o jornal Sports, os merengues estariam acompanhados pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha, o Newcastle, da Inglaterra, o Olympique de Marseille, da França. O Matheus tem contrato com o Flamengo até 2027 e a sua cláusula de rescisão com o time é de 120 milhões de euros. O clube carioca já teria, inclusive, rejeitado algumas ofertas nos valores de 20 milhões, 25 milhões de euros. Nos últimos dias, um novo adversário entrou na briga para contratar Matheus França. Segundo o próprio jornal Esporte, o Crystal Palace, da Premier League, teria enviado um representante para analisar o brasileiro na Libertadores e o clube poderia, em breve, fazer uma oferta ao Flamengo. Lembrando que o Crystal Palace, quem é muito interessado no futebol do Matheus França, é o John Textor, do Botafogo. Agora, a gente não sabe se realmente vai acontecer uma negociação e se vai ter uma definição, já que o próprio John Textor também queria o João Gomes. Vocês lembram aí, na época da polêmica, o Wolverhampton apresentou uma proposta para o João Gomes, que foi o primeiro a apresentar, o clube inglês. E aí, depois, o John Textor tentou entrar com o clube francês lá, o Lyon. E aí, o garoto preferiu jogar na Premier League, está arrebentando, está voando lá no Wolverhampton. E agora, o John Textor não quer perder a oportunidade, vai tentar atravessar gigantes da Europa para levar o Matheus França para a Inglaterra, mais precisamente, no Crystal Palace. Mas ainda é muito cedo para a gente falar, até porque a janela está fechada. as competições europeias estão aí em reta final, o FA Champions League, as ligas nacionais, a Premier League, a Bundesliga, a La Liga, a Ligue 1, enfim. Então, é importante a gente aguardar para ver aí como é que vai ser essa configuração do mercado em cima do garoto Matheus França. O Flamengo está muito tranquilo, não precisa vender, inclusive, já bateu a meta aí de venda de atletas na temporada 2023. Não precisa vender ninguém até dezembro. Aí, 2024, aí entra uma outra meta a ser batida com venda de atletas. Mas, por conta da boa administração aí, o Flamengo está tranquilo e também muito em função da venda dos atletas de 2022, de 2023, perdão, só o João Gomes foi vendido por mais de 100 milhões de reais. Por isso que o Flamengo está aí bem tranquilo e não está desesperado para fazer dinheiro com a venda de atletas. Eu volto a qualquer momento com novidades do Rubro Negro, mais querido do Brasil e do Mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Estou participando do Prêmio IBS. Preciso muito do seu voto. Agora é reta final. Estou lá na categoria esporte e vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Gente, está rolando uma grande ação lá no Clube do Rafla. É o show de prêmios o primeiro lugar, um iPhone 14 o segundo lugar, um PlayStation 5 o terceiro lugar, uma Smart TV de 50 polegadas 4K o quarto lugar, um notebook e o quinto lugar, um vale de 2 mil. Tudo isso, você participa e concorre por apenas 59 centavos bilhetes promocionais. Você pode clicar no link ou acessar direto o nosso site e a nossa plataforma clubedorafla.com.br e lá também tem a ação relâmpago. 5 mantos do Mengão, 5 camisas, você pode ganhar uma, serão 5 contemplados no sorteio da Loteria Federal e você pode concorrer por apenas 5 centavos bilhetes promocionais. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo nesse feriadão. Bate no peito e diz isso aqui é Flamengo. Valeu! Tchau! Tchau!